Business English 3, terceira expressão de hoje. You have to tackle this problem. To tackle, quer dizer o quê? Enfrentar, to face. Só que uma expressão de inglês para negócios é to tackle, to tackle. Exemplo, you have to tackle this problem. Você tem que enfrentar esse problema. E deixei uma citação embaixo da Victoria Adin. Não conhece ela? Não, eu também não, mas acho que é uma citação muito bacana. Parabéns, Victoria. E a citação é, never run from the enemy. Tackle them. Nunca corra do inimigo. Enfrente-os. To tackle, enfrentar, tackle, tackle. Última vez para você repetir comigo, o exemplo 3, you have to tackle this problem. Great. Essa foi a nossa aula de Business English, inglês para negócios, nossa aula relâmpago. Participe do nosso curso 100% gratuito. Aprenda inglês com o que você gosta, com músicas, filmes, atualidades e programação neurolinguística. Clique no link que está em algum lugar aqui nesse post ou em nosso perfil no Instagram e garanta sua vaga.